Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Flavinha e eu vou desafiar a Jade. A gente vai testar nossos conhecimentos gerais aqui no Desafio Flá TV. Vamos começar. Eu quero ir então. Vai, vai. Um, dois, três e já. Vai, você começa. Eu vou tirar um papel, gente. A primeira medalha de ouro da ginástica do Brasil em jogos pan-americanos foi conquistada na Cuba no ano de 1991. Quem foi a atleta? Luísa Parente. Mas já? Tá bom, né? Cite três jogadores de futebol do elenco atual do Flamengo que foram campeões olímpicos no Rio em 2016. Fez tempo. Gabigol. Vitinho. Ai meu Deus. Ai Gabigol, eu sou sem ele. O Neymar não é. Acabou já, né? Não conheço. Pô, se fosse atuar na Olimpíada, gente, não dá assim, não dá. Ai que tristeza, não tenho nenhum ponto. Cheguei mais uma, gente. Com quantos anos a Georgette Vidor começou a sua carreira como treinadora? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 32, 3, 4, 17, 16, 18, 20, 21. Acabou. Qual foi? 15? Ela tá mentindo. Não duvido. Foi com 16, eu acho, 17. Gente, mas se ela... Mas, mas... E a faculdade? Ela já não precisava de faculdade. É, tá bom. Qual o esporte praticado por Charlotte Cooper, primeira mulher a se tornar campeã olímpica da história? Tempo. Atletismo, remo, ginástica, vôlei, é, é... Não sei, natação. Qual foi? Corrida, corrida, tênis. Nem pensei no tênis. Ah, é, sou eu, esqueci. A gente vai visualizar o jogo. A minha estreia em Olimpíadas foi em 2016, no Rio de Janeiro. Em qual colocação geral eu fiquei na trave? Ah, gente, fala sério, né? Tempo. Quarto. Terceiro? Quarto? Quinto? O quê? Trave? Ficou em quarto na trave, não foi? Quinto. Qual é aqui a pergunta? Um quinto. Eu falei quinto, quarto. Você falou quarto. Eu posso falar quantas vezes eu quiser. Não, sim. Esqueci disso. Isso é sacanagem, gente. Sente dois atletas rubro-negros que já estão classificados para as Olimpíadas Tóquio 2021. Tempo. Clara Sarai e Doísa Kisqueiroz. Meu Deus, graças a Deus. Um ponto pra mim. No Pan, realizado em Lima no ano de 2019 da Ginásica Artística Brasileira, fez a sua melhor campanha da história das competições. Quantos podes o Brasil conquistou? Tempo. Mas é o quê? De forma geral, Brasil? De forma geral, tempo. Quarenta, cinquenta? Amiga aqui? Trinta. Da Ginásica. Eu falei da Ginásica Artística. Vinte. Acabou já. Ponto meu. Não é ponto seu. Deixa ele ser trouxa. Esqueci, gente. Qual a música era a trilha da apresentação? Nossa, se essa aqui, se você não souber, vai ser ridículo. Qual a música era a trilha da apresentação do solo da ginasta Daiane dos Santos, quando ela realizou pela primeira vez o Movimento 2 Santos 2. Brasileirinho. É, tá certo. Nem falei tempo, porque, né? Deixava você ganhar essa. Eu achei que ela fosse falar dela. É o Birimbao, Pirata dos Carimbos e não sei o quê. Calma, vou ler. Nos primeiros Jogos Olímpicos, as mulheres eram proibidas de competir. A primeira brasileira a participar da disputa foi Maria Lenk em 1933. Trinta e dois, desculpa. Qual o esporte? Natação. Pô, gente. Sacanagem isso daí, né? Cite o nome de três ídolos do Flamengo em diferentes modalidades. Tempo. Jade Barbosa, Gabigol e Isaquias Queiroz. Meu Deus. Vou nem falar nada. Ai, eu sou muito boa nesse jogo. Atleta. Larissa, para de ler. Eu tô confiando em você. A atleta Larissa Latinina é a... Ela é ginasta? Calma, gente, que eu me assustei. Ginasta? A atleta Larissa Latinina é a ginasta com o maior número de medalhas olímpicas. 18 no total. No ranking mundial, ela é a segunda colocada. Atrás apenas do nadador Michael Phelps. Com 28 medalhas. Qual a nacionalidade da Larissa? Tempo. É da União Soviética? Caraca, era impossível essa. Não, porque, pô, deve ser de mil, sei lá, novecentos, alguma coisa. Pô, Larissa. Se ferrou. Eu vou saber. De quantas finais olímpicas individuais eu já participei? Duas. Tempo. Tô até eu pensando aqui. Você tinha que ter falado tempo. Duas. Duas. Não. Olímpicas. Ah, no total? Ah, uma, quatro, cinco, cinco, quatro. Quatro? Três? Deixa eu ver. Ela não sabe, gente. Não dá pra... É quatro ou três? Dois? Cinco? Cinco, acertei, viu? O que? Cinco. Não, individuais eu participei de três. Não, amigas olímpicas. É no geral, foram cinco. Acertei, gente. De quantas finais olímpicas individuais eu participei? Duas. Eu participei de três. Eu tenho duas finais individuais e uma de salsa, que é também individual. Entendeu? Não, gente, impossível. Volta aí na câmera. Volta na câmera. De quantas finais olímpicas individuais eu já participei? Uma, quatro, cinco, cinco, quatro. Quatro? Três? Deixa eu ver. Ah, não, gente. Por que que eu tenho muita ginástica na minha? Eu acabei de te dar uma pergunta de ginástica. Nádia Comanetti recebeu o prêmio 10 Olímpico em qual edição dos Jogos? Muito obrigada. Putz, desviu. Tempo! Dez, nove, oito, sete, cinco... Não, não, Barcelona? É tipo isso? Acabou! Tem que falar o... O lugar? Ah, a montanha. Muito obrigada. Em que ano o Georgette Vidor chegou para a sua primeira passagem pelo Flamengo? Tempo? Mil novecentos e... Mil novecentos e noventa e oito. Mil novecentos e noventa e seis. Mil novecentos e noventa e cinco. Mil novecentos e noventa e cinco. Mil novecentos e noventa e quatro. Dois mil? Dois mil e um. Mil novecentos. Mil novecentos e noventa e cinco. Mil novecentos e noventa e cinco. Ah, essa aqui te deram, tá? Qual foi a minha primeira estreia em Olimpíadas, tempo? Dois mil e oito. Qual lugar? O quê? Qual lugar? Ah, onde foi? China. Isso. É o mínimo, né, gente? De intimidade, né? Depois desse tempo todo. Gente, eu sou muito boa. Tá quanto? Eu perdi, né? Fala sério. Bom, gente, finalizando mais um desafio, Flá. Como vocês viram, né? Eu dei um banho na Flá. Jamais. Mentira, mentira. Foi bem... Cinco a quatro. Um corrido, né? Mas aquele pontinho ali, ó, pode faltar o vinte. Ela não sabe perder, é bem difícil, né? Foi não, gente. Sou competitiva. A gente espera vocês aí no próximo desafio. Sim. Ou... E eu quero revanche. Ah, que revanche. Fica quieta. Tchau, gente. Gente, e esse é o desafio revanche, tu? Vocês acharam que não ia ter revanche? Caramba, tipo isso, vai. Vai. É, 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 é Obrigado.